O que está acontecendo com os nossos adolescentes? Eu vou chamar aqui o Fred Silveira agora. O Fred Silveira vai vir aqui com a especialista e nós vamos levantar essa discussão, porque é uma discussão necessária de ser feita, né Fred? Exatamente, Branquinha. A gente percebe que alguma coisa está errada. E não é pouca coisa, porque nós estamos vendo aí uma desestrutura dessas crianças, que no meu tempo, esses meninos que hoje fazem isso, eram crianças que brincavam e não tinham maldade. Hoje a gente percebe que a coisa mudou muito. A doutora Bruna está aqui ao meu lado e a gente até conversava aqui durante a participação da delegada e tentando entender tudo isso. Doutora, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo em casa se faz, o que está acontecendo com os nossos adolescentes? Boa noite. Boa noite, boa noite aos telespectadores. E olha só, a gente precisa unir várias pontas diante do que está acontecendo. Primeiro, mais uma vez, o palco da saúde mental que desregula todo um sistema, todo um sistema, né, para você ver quantas situações são envolvidas agora. Polícia, família, escola, mais uma vez o palco da saúde mental entra em ação. Nós temos também os ambientes onde esses adolescentes estão. Temos um ambiente digital que proporciona tudo isso também, porque temos algoritmos ligando as pessoas naquilo que elas mais procuram, que neste caso é a violência. Aí toma o palco diante de uma situação. E eu fiquei muito pensativa, sabe, Fred? Quando eu era criança, eu lembro que eu troquei, lá na escola onde eu estudava, eu peguei um batonzinho e troquei com uma amiga. Isso me vem na memória hoje. Eu cheguei em casa, na hora minha mãe ligou para a mãe da outra criança, que não podia ter acontecido aquilo. E eu fiquei pensativa, será que hoje em dia os pais estão se portando assim também? Será que está tendo um posicionamento também dessas autoridades que a gente fala de educação informal que é a de casa e a educação formal que é do conteúdo da escola? Então, assim, está tudo interligado e nós precisamos unir as forças para que a gente encontre um caminho do meio. Agora, doutora, a gente pode culpar alguém? Se nós olharmos a grosso modo e dizer assim, a culpa é de... Não, nós não podemos culpar. Porque é complexo o processo, o processo da violência, ele é complexo, ele tem desdobramentos, ele tem soma de partes e ele tem subtração. Então, como eu disse, o palco está montado, várias situações, atrocidades acontecendo, repetições de papéis sociais que danificam, tanto nós que assistimos, que também somos traumatizados a todo momento por isso, e as pessoas, as famílias envolvidas. Então, quando você vê, nós temos aqui no Estado, quatro casos de ontem para cá chegaram de manifestações, né, de adolescentes dentro das escolas. Aí eu te pergunto, como é que também tem sido a gestão? Como é que tem sido a secretaria sobre a gestão? Como é que tem sido o palco da educação no Estado? Vamos nos fazer um leque para cá. Como tem sido essa conversa de entidades? Porque, assim, trabalhar só no final de processo, que é o que a gente faz, isso torna muito cansativo para todo mundo, sabe, Fred? O que nós precisamos é unir. E isso é política pública, é quando todo mundo está falando a mesma língua. Quais são as penalidades antes que chegue a esse processo? E muitas coisas não vão chegar para nós em consultório, nem na imprensa, e muita gente morrendo. Agora, doutor, eu me recordo quando nós conversamos, há um tempo atrás, no início da pandemia, né, do que a pandemia traria para toda a sociedade, de forma geral, no mundo inteiro. Nós estamos falando de um problema grave, sério, que não vem somente da pandemia. Mas aonde nós vamos chegar se realmente isso não for tratado com seriedade por todos os âmbitos do governo e também onde toda a sociedade se envolva de fato nisso e não pense, ah, não é comigo, eu não estou nem aí. Olha, excelente colocação. Eu, quando eu assisto isso, eu sou da saúde mental, sou militante dessa área há muitos anos, estou com vocês, eu sinto que eu sou responsável. Então, o mínimo que nós, como seres humanos, cidadãos, né, que estamos comprometidos com a vida dos outros, e isso eu falo no núcleo familiar, dentro das escolas, colégios, dirigentes, políticos, nós temos que ter o mínimo de senso de responsabilidade. Porque isso, uma coisa que afeta numa família como essa, afeta a nossa família também. Vivemos em ecossistema. Então, assim, eu não posso cruzar os braços e dizer, ah, não, isso nunca vai chegar aqui. E chega muito mais rápido do que a gente imagina. Então, o que que precisamos fazer? É unir exatamente essas entidades, ter conversas claras do que está acontecendo, deixar a saúde mental também se posicionar. E eu fico muito feliz por a Record trazer isso como responsabilidade social pra nós, de levarmos isso, porque tudo está girando, Fred e aos telespectadores, em torno da saúde mental, que virou um grande problemão mundial aí. Olha, a gente, o assunto é tão interessante, Branquinho, que a gente vai conversando aqui, vão surgindo novas perguntas. Nós tínhamos que ter um podcast pra falar sobre isso aqui. Boa! Mas é importante que você de casa entenda, é um problema nosso, é um problema que a sociedade começa a observar, porque eu tenho filho, você tem filho, e não acredite que a saúde mental na sua casa pode estar 100%, que às vezes não. Na maioria dos casos, Branquinho, até só pra finalizar, muitas vezes acontece em lares que as pessoas dizem assim, meu Deus, como isso aconteceu? Alguma coisa falhou naquele momento ali, e a gente vai continuar, claro, discutindo esse assunto, Branquinho.